E olha, dois homens foram presos por furtar fios de iluminação pública em Trindade. É cara de pau demais, né? Pra quê? E aí deixa muita gente no escuro, gente com problema comerciante, às vezes, tendo prejuízo por conta disso, pra furtar esses fios. Deixa eu conversar agora com o delegado Rafael Borges, está ao vivo aqui com a gente. Doutor, muito bom dia, obrigado pela sua participação. A polícia já estava investigando esse caso, alguém denunciou, como é que vocês chegaram até ele? Primeiramente, bom dia, Marcelo, bom dia a todo mundo. Nós tivemos notícia do primeiro furto ocorrido no mês de abril, por um representante da prefeitura, que foi até a delegacia. Naquele momento, foi instaurado um inquérito policial, pra investigar os fatos. E, posteriormente, foi trazido ao nosso conhecimento, a notícia de mais três furtos ocorridos na área do Trindade Leste, na cidade de Trindade. Ocorre que mais um dos furtos ocorreu no mês de abril, mais dois furtos no mês de junho. Sendo assim, nós, compartilhando informações com a Polícia Militar, conseguimos chegar na autoria da prática desses furtos. Foram identificados dois autores, por meio de circuitos de imagens, e, posteriormente, representada pela prisão preventiva de ambos. No cumprimento da prisão preventiva, foi possível identificar na residência inúmeros cabeamentos das mesmas cores daqueles que foram furtados dos postos de energia. E, sendo assim, foi dado o cumprimento da prisão preventiva dos dois, e encaminhados pro presídio de Trindade. Ou seja, eles já vinham sendo investigados há um tempo. Doutor, eu fiz uma matéria recente. Um condomínio de prédios foi vítima de um crime parecido com esse. Os bandidos furtaram dois metros apenas de fios de cobre, e aí o prédio teve que comprar mais cem metros no total, porque não tinha como emendar. E aí, um prejuízo enorme, cerca de 40 mil reais de prejuízo pra esse condomínio. O que eles fazem com esses fios? Por que atrai tanto? Eles vendem e a polícia também tá investigando quem compra esse material roubado? Exatamente, Marcelo. O prejuízo pro poder público, né, pra prefeitura de Trindade, foi cerca de 115 mil reais. No interrogatório dos investigados, eles confessaram que revenderam esse material pra um receptador da cidade de Goiânia, que até então havia sido preso no mês passado. Nesse sentido, nós vamos empreender mais diligências, no sentido de identificar e confirmar essa versão dos autores, mas eles até revelaram que receberam 8 mil reais cada pela revenda desse cobre. É, o cobre que é revendido aí, por isso que acaba atraindo, né, a atenção, o olhar dos bandidos. A polícia tá atenta. Doutor, esses furtos que aconteceram trouxeram prejuízos também pra população? Pessoas, comerciantes, né, os moradores ficaram sem energia elétrica por conta dessa ação? Ah, claro. Além do prejuízo, né, de 115 mil reais pro poder público, a população acaba ficando no escuro, né? Isso aí facilita a prática de outros crimes, especialmente crimes de furto, que são ocorridos nas residências. Inclusive, na residência desses dois investigados, foram identificadas algumas tomadas, alguns disjuntores, que eles confessaram ter furtado de uma residência próxima a esses postes, né, que eles subtraíram esse cobre. Tá certo, doutor. Muito obrigado, viu, o delegado Rafael Borges participando com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. Forte abraço, doutor. Abraço pra todo mundo de Trindade lá também. Brilhante trabalho que a Polícia Civil vem fazendo na cidade. É, eu também agradeço a oportunidade, queria também fazer um agradecimento especial à Polícia Militar, que se empenhou nessa ocorrência e nos ajudou no esclarecimento desse fato. Maravilha. Um abraço, doutor.